Sem os builões é o rio, sem água, sem São Francisco Cantando aqui em mim, arrisco, dizendo dessa maneira Tô com doença de Pax, que é uma grande tremendeira Só dá pra colocar primeiro, mas viola é de primeira Eu vi cantar de tremeira, falar nos agricultores O profeta do sertão, olhando todos os setores Uma viola no peito, no ritmo dos cantadores Os profetas de valores, cada um tem um prazer Cada um tem sua ideia e sempre também prevê E eu quero ver dos profetas quando é que vai chover Cada um tem um saber, eu digo no ambiente Que o profeta agora ele é inteligente Sou profeta da viola e me viro no meu rebante Quando eu não era doente, cantava e batia a mola Mas agora é diferente, a doença me controla Só dá pra tocar pandeiro, não dá pra tocar viola Eu vou na minha bitola, ao lado do camarada Se é pra falar no profeta, no som da minha toada Eu tenho que cantar bonito e seguindo nessa jornada Tem uma turma animada que vem lá do canabia O genu vem todo o campo das águas do Iapia A grande sabedoria tá se encontrando aqui Se genu está aqui, olhando pra toda prova É um amigo da gente, conhece cada pessoa E no som da minha viola, a gente agrada e perdoa No sertão de Alagoas, muito povo escuta bem O profeta profetiza pra dizer que a chuva vem Me diga, meus companheiros, se ela vem ou não vem Tem profeta que aqui tem, escrevi no meu caderno Tem profeta que já reza pra se livrar do inferno Tem profeta da igreja e tem profeta do inferno Tem profeta que já reza pra se livrar do inferno Tem profeta que já reza pra se livrar do inferno